100 mil por mês, tá bom? um cara com 100 mil por mês consegue chegar lá nesse nível o Kevin Simmons ele colocava a questão ele tratava disso, só disso, mulher de alto valor homem de alto valor, ele falava, beleza esse aqui é um cara que lá por lá eles falam por ano então as mulheres tem a questão lá do six figures, six figures é seis dígitos por ano, que é o que? mais de 100 mil por ano, seria isso 100 mil dólares daí ele fala assim, beleza, mas aí você tem que ser essa mulher que é linda, jovem, não pode ter filho de outros caras não pode ser feminista, tem que ser feminina e você vai cuidar do lar então, mas aí é a questão, se a mulher o que chama atenção? o que o homem mostra pra mulher? ele mostra o seu status o que a mulher mostra pro homem? mostra a sua beleza, então é normal um homem, bem financeiramente, ele não vai ficar com uma mulher feia aos olhos dele uma mulher bonita bonita ela também não vai ficar com qualquer homem ela também vai buscar o melhor pra ela é natural eu entendo, eu entendo é que, aí entra uma coisa que, tipo tá naquela disparidade que a gente falou muitas vezes é... tem mulher que vamos colocar uma nota tá? vamos expor assim quando você fala assim, é um homem que ganha 20 mil por mês ele já tá no 1% dos homens mais ricos do Brasil certo? e normalmente essa mulher que quer esse cara de 20 mil ela não tá no 1% das mulheres mais bonitas do Brasil entendeu? é mais ou menos isso a discrepância que a gente tá colocando aqui é óbvio que entre outras coisas que não é só beleza mas no seu exemplo, fala assim é óbvio que essa mulher muito bonita não vai ficar com qualquer cara e esse cara muito rico não vai ficar com uma mulher que ele não considere bonita então, só que aí as minhas alunas o que elas fazem? elas ficam mais bonitas na melhor versão delas elas ficam mais inteligentes elas ficam mais cultas elas ficam mais interessantes elas ficam mais femininas elas ficam mais... tudo demais quando elas conseguem se transformar na melhor versão elas vão atrair um homem na melhor versão também elas vão conseguir refletir isso porque a beleza por si só em 15 minutos ela se vai se você não tem algo a mais por trás disso a beleza por si só ela abre portas mas ela não fecha contratos não, eu acho que é isso mesmo se ela tiver a beleza tudo que você falou tá ok eu concordo com isso o ruim é quando ela não tem tipo, o ruim é quando ela não tá lá mas ela acha que tá ou ela acha que merece um cara do mesmo nível ou aquilo que eu falei tipo, o que o Miguel falou ela já se envolveu com caras assim ocasionalmente, no casual mas no relacionamento ela não consegue, entendeu? e ela não baixa a exigência é mais ou menos esse o ponto é, que a mulher tem que entender quem ela é e o homem que ela vai atrair né que é o que eu sempre comento digno de um rei é uma rainha digno de um cavaleiro é uma dama então se ela quer isso ela tem que ser isso também boa boa eu só quero fazer um último comentário que assim eu não me incomodo com isso mas eu não concordo porque, sabe o que acontece? nessa mesma circunstância que a mulher se tornou a sua mulher versão estética intelectual o homem é a mesma coisa mas ele tem a grana a mulher não tem nesse caso pra mim, eu não acho justo eu acho justo é tipo assim igual, entendeu? eu não acho eu não acho que o equivalente da mulher bonita é o cara com dinheiro essa é a minha opinião, claro eu acho que o equivalente da mulher bonita é o cara bonito mas a mulher faz o que ela quiser não tem obrigado 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 Obrigado.